Olha só, olha só, a Revana vai voltar aqui com a gente a tela do Cidade Alerta. Olha só, a Revana já tá lá na casa da família do cartorário Luiz Fernando. Tem a foto do Luiz Fernando? Vocês lembram desse caso? Esse caso foi de repercussão nacional, né? Dada aí a covardia, a tocaia, a forma com que foi feito. Foram presas novamente as duas mulheres, as irmãs, suspeitas do mando desse crime da morte do cartorário lá em Rubiatado. As suspeitas são a mulher, a Alissa, essa do lado esquerdo, essa aí, e a cunhada da vítima, a irmã da Alissa, a Leina, que teria dado apoio à irmã. Você vai ver com conteúdo exclusivo a imagem da Alissa chegando presa hoje à delegacia de homicídios. E lá em Trindade, onde vive a família do cartorário Luiz Fernando, eu vou agora com Revana Oliveira. Revana, você daí. Olha, Branquinho, nós estamos aqui, felizmente, com uma boa notícia pra família, né? Que é o retorno dessas duas mulheres para a prisão. Lembrando que elas conseguiram o habeas corpus em outubro de 2022. E aí agora retornaram novamente porque a família estava muito preocupada, com muito medo durante esse período, diante de todo o contexto dessa história, né? A gente sabe que isso aconteceu em 28 de dezembro de 2021. Luiz Fernando tinha 40 anos, acabou sendo assassinado, uma morte encomendada. Então, um momento muito difícil e que a família, claro, espera-se que a justiça se cumpra. Eu vou começar conversando agora com um dos advogados da família, que é o doutor Leandro, que vai nos explicar o motivo que essas mulheres tiveram que retornar pra prisão. Muito boa noite pro senhor. Tem a ver com elas não cumprirem aquelas obrigações pra poderem permanecer em liberdade. Sim, boa noite. O habeas corpus, ele vem acompanhado de medidas a serem cumpridas, né? E elas não vinham cumprindo essas medidas. E especificamente a questão do recolhimento noturno às 22 horas. E foram várias, várias faltas em que chegaram conhecidos dizendo, chegando, chegando notícia até nós e nós resolvemos acionar o Poder Judiciário, né? Pra que ele pedisse o relatório, as fiscalizações e vieram essas faltas. Durante esse período elas não se incomodaram de ficar claro que elas não estavam cumprindo essas determinações, né? Vocês tinham informações de que elas não retornavam às 10 da noite, né? Que não seguiam nada do que estava estipulado ali. Sim, sim. Eram várias as informações e fizemos o que tinha que ser feito, né? Acionamos o Poder Judiciário, o Ministério Público estava ali também pra fazer o seu papel, né? Foi muito bem cumprido pela justiça lá de Rubiataba, o Ministério Público, o juízo criminal. Então, o resultado está aí. Não há possibilidade agora, diante de todo esse contexto de se tentar um novo habeas corpus, dificilmente a justiça deve conceder. Sim, até porque os demais envolvidos no crime, os operários do crime, eles vêm tentando reiteradamente habeas corpus atrás de habeas corpus e pra eles não é concedido. Apenas para as patroas do crime que foi concedido, né? Em outubro de 2022 e que causou uma revolta imensa na sociedade goiana, na sociedade especificamente de Trindade e de Rubiataba. Sim, Branquinho, você quer fazer uma pergunta? Ivana, pergunte ao doutor Leandro, por favor, até porque é uma preocupação da família. Eu conheço muito bem a família do Luiz Fernandes, são pessoas muito boas, não mereciam estar passando por isso que eles estão passando. Eles têm uma preocupação muito grande porque parece que já tem júri popular marcado lá para os operários do crime e para as mandantes não tem nem previsão de marcar júri popular ainda. Confirma essa informação? Existe essa informação de que tem um júri popular marcado para quem cometeu o crime de fato e para as duas ainda não há nada definido? Sim, o processo criminal ele é dividido em dois. Um com o Luiz Mar que foi preso em março desse ano. O dele está marcado o júri para 11 de março de 2024. E o outro processo que se encontram a Alissa, a Leina, a Ana Cláudia e os dois pistoleiros, que é um processo só. Só que como é um só processo, advogados entram com recursos e mais recursos que acabam por procrastinar essa marcação do júri. Então, além dos descumprimentos das medidas cautelares de recolhimento noturno, elas vinham também procrastinando para que o júri não fosse marcado. Tá certo. Muito obrigada pela participação. Branquinho, eu vou conversar. Aqui está a mãe e o pai. O senhor João vai falar com a gente agora também, dando mais detalhes a respeito dessa prisão. Ele me contou antes da gente entrar ao vivo, que toda a família estava muito preocupada, porque eles temiam pela segurança, temiam inclusive pelas duas netas e pelo neto também. Como é que o senhor se sente agora? Um pouco mais aliviado? E o que o senhor pensa também dessa situação com relação ao júri popular? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos da Record, todos. O Branquinho, o Compental Branquinho, a TV Record que tem dado uma cobertura com espírito de justiça. A gente sentia medo, porque nós corriamos risco de morte, porque elas são pessoas da mais alta periculosidade. Essa Alissa mesmo, que casou com meu filho, tem o primeiro marido, ela ficou sete dias na UTI. É uma pessoa da mais alta periculosidade. O receio nosso é que elas poderiam eliminar a gente para ver se chegaram até as crianças, porque as crianças hoje estão bem. Hoje nós não estamos felizes. Elas acabaram com a nossa felicidade desde o dia 28, o dia da atrocidade. A gente nunca mais encontrou a felicidade. Eu não estou feliz com a prisão delas, eu estou aliviado. Eu preciso de pais para poder criar meus netos. Nós já somos chamados de réus por elas. Elas impulsionam ações. Aproveitem de amizades com a advogada. Tem uma advogada com muita afinidade com a lei, né? Estão patrocinando ações, querem compartilhar a guarda. Como é que eu vou compartilhar a guarda com meus netos? Com pessoas criminosas. Nós estamos fazendo um trabalho, eu criei meus filhos para o sucesso, para ser útil para as pessoas. Eu criei meus filhos para ajudar a sociedade, enquanto elas foram criadas para o meio do crime. Criminosas, Evana. Sabe, ninguém merece o que nós estamos passando. Olha, se a família estiver assistindo, nós não estamos felizes. Nós estamos tristes, mas estamos aliviados. Eu sinto medo. E esse júri popular, qual delas, no caso, é um desejo muito grande da família, que isso aconteça logo. Sim, inclusive eu me inscrevi na UAB, estou tentando me inscrever como advogado, porque eu sou bacharel em direito há muitos anos. Eu sou carto horário, 38 anos. A gente tem uma vivência boa dentro do mundo do direito. E a UAB me negou, o doutor Leandro em Petró, mandado de segurança. Eu queria participar do júri assistente de acusação, porque eu tenho certeza de que elas vão levar uma pena máxima. Levarão uma pena superior a 30 anos. E elas sempre se pautaram, sempre se nivelaram no meio da alta sociedade. E hoje não, as portas fecharam, sabe? Eu, eu sou cristão, eu sou devoto do Pato Pelágio, do Divino Pai Eterno. Eu sinto, eu senti muito medo delas. Porque elas são capazes de usar elas mesmas, as influências. Elas são mulheres assim, até atraentes, para fazer algum mal para a gente. Nós andávamos com segurança. Eu deixei muito, eu elaborei meu testamento. Sabe, nesse perigo que a gente corria. Sabe, é uma situação, assim, eu não desejo nem para o meu pior inimigo. Eu não tenho inimigo, mas se eu tiver, eu não desejaria para ninguém. A verdade é que a gente cria os netos hoje com amor, com carinho. Elas estão patrocinando ações. Outro dia, uma ação aí, querendo compartilhar a mente de guarda. Eu tenho isso. Querendo ter aproximação com esses meninos. Esses meninos são criados com amor pela avó. A avó é uma super mãe. O doutor Leandro até me ajuda muito com essas crianças também. A gente com medo, nós com medo dentro de casa, agora com a prisão, a gente se sente aliviado. Em paz, que é preciso paz para poder sorrir. E eu preciso paz para me criar meus netos. Hoje eu estou fazendo uma casa nova para adequar as crianças, para receber, para acolher. Hoje são meus filhos. Tá certo, Sr. João. Agradeço muito a participação do senhor, da senhora que está aqui ao lado. Depois a gente vai conversar mais também do doutor Leandro Branquinho. Volto aí com você. Muito obrigado, Revana. Olha que absurdo. Bom compartilhamento de guarda. Inclusive, eu conversei com o delegado sobre a nova prisão dessas mulheres, né? Ali, quando elas chegaram. Bora ver. Como é que foi aí essa integração aí de vocês hoje para cumprir esses mandados aí? Como é que foi a prisão delas? Isso. Então, na tarde de hoje, a delegacia de polícia de Rui Ataba passou informações. E a partir disso, que tinha saído o mandato de prisão das duas presas hoje. E foi feito então aí um compartilhamento de informações, uma força de tarefa entre a polícia militar, e a polícia civil, e ocasionou na prisão das duas, que foram, principalmente, autoras do crime que ocorreu na cidade de Rui Ataba, no 28 de dezembro de 2021, na qual vitimou o Luiz Fernando, né? Que era a 4ª da cidade, que foi um crime premeditado e bastante cruel, que ocorreu naquela data. E agora, qual que é o procedimento? Para onde que elas vão? Agora, estamos fazendo cumprimento, né? Do mandato de prisão agora preventiva delas, que foi decretada. Ela vai passar por exame de cumprimento de delito, assim, vamos fazer todas as formalidades legais, e ela vai ser caminhada aí para a unidade prisional, que é de aparecer de Uena. Olha, vem pra cá, eu vou voltar com a Revana, que ela vai falar com a mãe do Luiz Fernando. Revana. Então, a dona Maria de Luz diz estar aqui, ela está, inclusive, com a camiseta do Luiz Fernando, tanto para fazer essa mobilização, para que essas duas mulheres pudessem voltar a serem presas. Foram feitas caminhadas, tem uma mobilização muito grande aqui na cidade. Então, eu queria, para a gente terminar a entrevista, que a senhora nos contasse, então, como é que a senhora está se sentindo agora e o que a senhora espera da justiça de agora para a frente. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Estou sentindo aliviada, porque a Alissa, ela é tratada da minha casa como uma filha. E ela nos traiu, né? E principalmente aos meus netos, porque eu nunca vi um pai maravilhoso e amoroso como era meu filho, com os filhos. Então, ela não tinha amor nem nos próprios filhos, porque o que ela mandou fazer com meu filho... Então, assim, todos os dias eu pedi a Deus, falava, ô meu Deus, essas mulheres soltas têm que ter justiça, pedir a Deus, para ter a justiça de Deus e dos homens. Mas se Deus quiser agora, eu tenho certeza que eles vão marcar o júri. Eu confio na justiça dos homens também, para marcar esse júri, porque elas, hoje, elas estão no lugar que elas merecem, porque elas são assassinas. Elas sabem disso. E a avó fica tentando, assim, fala tanta coisa da gente, sabe? E ela sabe que nós criamos nossos filhos para o bem. São quatro... Eu tenho quatro filhos. Tudo homens do bem. E ela não soube educar as duas filhas dela. Então, eu gostaria, dona Fátima... Viu, dona Fátima Aparecida? Deixa nós criar nossos netos, porque eu tenho certeza que a Luísa vai ser uma grande mulher do bem. O Pedro, um grande homem do bem. E a Cecília vai ser uma grande mulher do bem. Porque aqui, nós temos muito amor, muito respeito. Aqui não tem assassinos igual você, seu esposo e suas duas filhas. Tá certo. Tá aí o desabafo da mãe, do Luiz Fernando. Branquinho, volto aí com você. Muito obrigado. Agradeço à família. A gente está à disposição. Deixa eu mudar de assunto. Quanto tempo. Tchau.